Fala galera do YouTube! Beleza com vocês? Bom dia aí a todos! Agora é sete e quase oito já! Oito horas da manhã em ponto. Terminei de ajeitar as coisas aqui na moto, porque hoje a gente tá saindo aí pra acampar. Isso aí eu e o meu amigo Carlão. Daqui a pouco a gente vai se encontrar aí pela frente e vamos seguir caminha. Olha o cara rapaz! O cara tá ali rapaz! Aí beleza? E aí? Preparado? Você tá sempre preparado né? Ah eu tô! Sai de novo aí? Caramba ficou carregado hein! Ficou alto né? Ficou carregadinho! Caramba ela ficou desse tamanho? Ela engordou tudo isso! Caramba rapaz! Eu achei que não ia usar né? Primeiro eu peguei tudo que ia levar e joguei assim né? Fui colocando, colocando e falei bixi mano! Partindo pra península de Iso em X-Walka! Rapaz eu acho que vou ficar com frio na mão hein! Peguei uma luva muito fina! Peguei uma luva mais grossa! Tranquilo é? É nosso amigo Carlão! A sua NSC 750S! Seguindo o nosso primeiro acampamento aí! Achei outro louco pra fazer companhia pra mim! Opa! Opa rapaz! Mamma mia rapaz! Esqueci o baú aberto! Meu Deus que perigo hein! Rapaz! Música 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 Aí estamos saindo da Expresso agora! Vamos ver que caminho que nós vamos tomar agora! Acho que agora a gente vai seguir pelo perímetro urbano A gente vai seguir por aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, que frio. Oi, fizemos mais uma etapa. Nossa senhora, que as curvas aqui. Montamos as barracas. Já consertamos o pneu na moto do Carlão, que entrou um parafuso. E agora estamos indo atrás de comida. Comida. O cara está com o plástico amarrado lá no banco. Vamos brincar um pouquinho. Cuidado aí, cuidado. Cuidado aí, cuidado. Olha. Caramba. Acho que é das montanhas mais cheias de curvas que eu peguei até hoje. Os ingredientes. Os ingredientes, uma carninha, macarrão, alguma coisa para a gente comer. Tem estacionamento aqui? Aqui? Aqui mesmo? Aqui. 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 Tchau, tchau. Bom dia, bom dia, galera. Bom dia. Agora são 7 horas da manhã. Acordamos faz um tempinho já. E eu estou descendo aí. Aproveitando essa mixaria de sol que está saindo aí porque logo ele some de novo. E a noite pegamos o maior chuva, rapaz. Eu até comentei com o Carlão ontem, né? Falei, putz, um dia eu quero estar acampando assim e quero que chova. Fazer o teste de fogo. De fogo não, de água, né? E, rapaz, não deu outra. A noite caiu um pé d'água. Mas, graças a Deus, a barraquinha suportou. Então, só não deu pra dormir muito bem, né? Com o barulho da chuva, batendo na barraca ali. Não é modo, não. Agora, daqui a pouco, que é agilizar as coisas aí porque a gente tem até 11 horas da manhã pra fazer o check-out. A gente vai montar as coisas aí, carregar as coisas e vamos seguir o nosso trajeto aí. Mas, enfim, tá aí. Essa vistinha que a gente tem aqui. Tá ali o sol saindo. Indo, na verdade, né? Mas, tá bom. Deu pra curtir o acampamento. Fizemos a carninha ali. Um ranguinho, mais ou menos. Mas, é, tá valendo. A aventura é que tá valendo, né? Daí. Tchau. Tchau. Tchau.